Música Foi com esse martelo que os suspeitos quebraram a vidraça da loja. Essas imagens mostram os estragos que foram causados. Quatro homens armados participaram do assalto que ocorreu por volta das 7 horas da noite em uma joalheria deste shopping localizado na zona centro-sul de Manaus. Segundo o delegado Adriano Félix, titular da delegacia especializada em roubos, furtos e defrautações, o grupo agiu de forma agressiva e não descarta a possibilidade da participação de mais pessoas no crime. Sem nenhum temor à segurança do próprio estabelecimento, renderam as funcionárias da joalheria e com um martelo nas mãos quebraram as vidraças que continham as joias mais valiosas e levaram todas as joias que estavam na vitrine. Na saída fizeram um disparo de arma de fogo com o intuito de amedrontar a equipe de segurança que estava no local e fugiram. Nós não temos informação ainda do veículo com que eles fugiram, mas não descartamos a possibilidade de ter um quinto elemento lá fora, aguardando os infratores para que pudesse dar a fuga. Segundo a polícia, a ação dos suspeitos dentro da loja durou de 3 a 5 minutos. Eles saíram do local levando o HD das câmeras de segurança e ainda fizeram reféns, uma senhora e um homem com o filho. A polícia ainda afirma que as câmeras de segurança do shopping não tem boa definição para que sejam identificados os suspeitos. A delegacia especializada vai continuar o trabalho de investigação sobre este caso. Em 2015, outra joalheria do mesmo shopping também foi assaltada. Mas na época, a polícia conseguiu identificar os suspeitos. Nos últimos anos a gente está percebendo a ação desses criminosos dentro desse shopping center. Como foi o caso de 2015, onde assaltaram a joalheria. A equipe da DRF, com muito trabalho, conseguiu prender os infratores. Infelizmente, em 2017, novamente ocorrendo mais um roubo. A continuem.